Enormes, agressivos e assassinos mortais, que representam muito bem o animal mais perigoso da África. Apesar de parecer lento e fofinho, não se engane com essa aparência. Ela esconde um perfil de uma máquina de matar explosiva. O hipopótamo é o grande mamífero terrestre mais mortal do mundo. Ataques a pessoas são frequentes, resultando em cerca de 500 mortes por ano na África. Segundo estudos, eles são responsáveis por mais mortes humanas na África do que leões, elefantes, rinocerontes, búfalo, entre outros. Os hipopótamos são criaturas agressivas e têm dentes muito afiados, que podem matar não só pessoas, mas diversos outros animais que ficarem em seu caminho. Infelizmente, os conflitos com humanos vêm aumentando a cada dia. A África é uma região onde a água é escassa e está a cada dia diminuindo. Como os hipopótamos também precisam da água para sobreviver, os encontros são mais frequentes e costumam, em muitos casos, serem mortais. Vivendo em grandes grupos liderados por um macho dominante, o hipopótamo é territorialista. Isso significa que ele ataca qualquer um que ousar entrar em seu território. E nem só nas margens dos rios acontecem os ataques. Essas imagens de um guarda desesperado correndo para salvar sua vida é um exemplo. Ele teve um encontro nada agradável com esse gigante que deu um belo susto. Apesar do homem conseguir escapar do ataque sem ferimento, se o hipopótamo tivesse realmente a fim de pegar o homem na corrida, ele conseguiria facilmente. Os hipopótamos não aparentam ser um dos animais mais perigosos no mundo. Mas esse animal não é para brincadeiras. E se um dia você tiver o azar de ficar frente a frente com esse gigante furioso, com certeza será o seu fim.